Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o outro do canal Android Sempre E oi rapaziada, eu estou aqui com um vídeo para falar para vocês sobre 5 aparelhos da Samsung recebendo update, tá? É muito mega importante você deixar o seu like, se inscrever, muito obrigado pelos 66 mil inscritos, tá? Estamos cada vez mais perto dos 70 mil, tá galera? Lembrando para vocês aí, no 90 mil inscritos a gente vai fazer um sorteio de um AirDots 3 da Xiaomi E quando a gente chegar a 100k, vamos sortear um telefone da Samsung novinho na caixa para vocês, tá rapaziada? Então vamos divulgar o canal para a gente poder estar crescendo cada vez mais aí, ok? Muito obrigado e só bora! Bom galera, o primeiro aparelho aqui da Samsung é esse aqui, ó É o Galaxy A21s, tá? Você pode fazer a instalação aqui, ó É o patch, ó, mantinando o patch, tá aqui ó, o desempenho da câmera foi aprimorada O KickSherry aprimorado Melhor é o compartilhamento de arquivos entre os aparelhos Galaxy usando o KickSherry E a segurança do seu dispositivo foi aprimorada Então recebeu alguns recursos aqui, o Galaxy A21s, bem interessante Mais uma vez, se o seu for vinculado vai demorar um pouco mais para receber a instalação Tem que ser ZTO para confirmar SM-A217M Bom pessoal, tem aqui também o Galaxy A71 recebeu atualização Atualização pesando 185,29 MB Nível do patch de segurança 1º de setembro de 2021 Tá rapaziada? Mas não tem nenhuma melhoreza aqui dizendo como aconteceu com a A21s Mas como é uma atualização grande, é muito importante você fazer a atualização E fazer o teste para ver se melhorou ou piorou Ou ficou a mesma coisa, deixar aqui embaixo nos comentários aí Ok? Mais uma vez também, o seu não pode ser vinculado à operadora Comprar lá da Team Claro Bivo Oi Tem que ser ZTO para você receber a atualização agora, ok? É só você verificar aí agora o seu A71 e fazer o seu download Bom galera, o próximo aqui pessoal que está recebendo é o Galaxy A30 Tá recebendo também a atualização de patch de segurança Se eu não me engano é de outubro ou setembro Mas está aqui ó, A35GTV JS8CUI1 Tá pessoal? Como você pode ver Que Android Ons claramente vai porque é um patch de segurança Então você pode ver aqui é ZTO Brasil Então mais uma vez, não pode ser vinculado ao operador Senão vai demorar mais para receber Próximo aqui é o Galaxy A22 Você recebe também mais um patch de segurança Esse aqui é o vinculado à Team Binaro 2 Tá pessoal? Então faz a atualização se você tem um aparelho vinculado à Team E por último aqui pessoal, o Galaxy A31 também Recebendo patch 1 de outubro, atual de 2021 A atualização pesando 199,31 MB Tá galera? A31 5G Ou seja, ZTO é a versão A31 Se você tem também o A31 RET BR ZTO Pode fazer agora a atualização que chegou aí o update E aí pessoal, você atualizou esses Galaxy aí para esse patch? Claro que para você poder ficar ciente de outros modelos recebendo patch de segurança Como o A10, A10S, o pessoal que está procurando bastante aí Quer que receba bastante update nesse dispositivo Tem que se inscrever aí, cara Inscreva, ativa o sino E veja todos os vídeos Porque se você não ver todos os vídeos O YouTube não vai notificar você nenhum vídeo E aí você pede o vídeo do A10, A10S E aí está dando bobeira, tá? Clica no nosso vídeo Assiste Deixa o joinha Nossos vídeos sempre são pequenos, tá? Então dá aquela moral E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui um grande abraço Valeu! Tchau!